A cebola roxa é um pedaço de ouro natural, tem benefícios preciosos e desconhecidos por muita gente. Então assista esse vídeo até o final, para saber do que a cebola roxa é capaz. E você vai amar conhecer isso. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a sua página, receitas de todo o Brasil, sejam todos muito bem-vindos. E antes de começarmos, se você é novo por aqui, já me diga de qual cidade você está me assistindo agora, pois assim eu vou poder te cumprimentar, e te dar as boas-vindas. Então vamos lá. A cebola roxa, com certeza não é a mais consumida pelas pessoas, e isso, é realmente uma pena, pois ela é um alimento medicinal. O problema aqui, é que a grande maioria das pessoas, não sabem, que esse tipo de cebola oferece uma ampla variedade de benefícios para a saúde, e mostrar esses incríveis benefícios para vocês, é exatamente o que eu vou fazer agora. E a primeira coisa que você deve saber, é que você deve comer a cebola roxa sempre crua, porque o calor, e o cozimento, destroem quase todos os benefícios dela. Agora veja 7 ótimas razões para você começar a comer a cebola roxa, e melhorar a sua saúde. Número 1, impede o crescimento das células cancerígenas. A cebola é abundante em compostos de enxofre, o que protege o corpo de desenvolver tumores e vários outros tipos de câncer. Além disso, esses compostos também destroem as bactérias que atacam o sistema urinário. Número 2, controla a diabetes. Cebola crua, especialmente a roxa, estimula a produção de insulina. Por isso, se você está lidando com a diabetes, passem a comer mais cebolas roxas crua. Número 3, alivia a prisão de ventre. A cebola roxa também é rica em fibras, por isso que ela é tão boa para combater a prisão de ventre. As fibras da cebola roxa ajudam a expulsar do intestino diversas toxinas. Número 4, cura a dor de garganta. Suco de cebola é comumente usado no tratamento de resfriados e dores de garganta, de modo muito eficiente. Há muito tempo. Número 5, sangramento nasal. Se o seu nariz costuma a sair sangue, você pode cheirar o meio da cebola, recém-cortada. Essa é uma ação muito antiga, ajuda a parar o sangramento. Teste e veja como essa técnica é incrível, você vai ficar de boca aberta. Número 6, fortalece e protege o coração. Cebolas em geral, principalmente as roxas, protegem contra doenças coronárias, que regulam a pressão arterial. Número 7, ajuda a normalizar o colesterol. Colesterol, consumir cebola roxa crua, ajudam a equilibrar os níveis de colesterol, e diminui os níveis de LDL, que é o famoso colesterol ruim. E agora você pode me contar se você usa cebola roxa ou branca aí na sua casa. Estou super curiosa para saber disso. E aproveitem. E já me contem de qual cidade vocês estão me assistindo neste momento. E volte sempre à nossa página. Pois todos os dias estamos trazendo os vídeos novos para vocês. E eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Se você gostou, já deixem o seu amei. E comentem aqui embaixo o que você achou do vídeo de hoje. E compartilhe com todos os seus amigos e familiares. Que Deus abençoe todos vocês. E até o próximo vídeo.